Voltamos com o nosso modo carreira e olha só, amigos, Fluminense e Flamengo, tá? Flamengo e Corinthians e outros jogos. Já deixa o likezão porque, mano, a gente tem melhorado. No vídeo passado, não sei se vocês viram, faz um tempinho, acho que foi sábado, a gente melhorou no Brasileirão finalmente e olha só onde estamos, na 13ª posição. Porque a gente venceu, mas também depois a gente perdeu ou empatou, nem lembro. Acabamos voltando para a 13ª posição, a gente chegou na 10ª posição. A gente quer melhorar isso. E também na Libertadores, saiu o sorteio das 8ª e simplesmente vamos pegar River Plate. Já deixa o like e vamos embora para o primeiro jogo. Bom, aconteceu o clássico Fluminense e Flamengo. O Flamengo venceu por 2 a 0, mas a gente não jogou, tá? O Flamengo vence, vai para a 11ª posição e por que a gente não jogou? A gente estava com uma lesão, uma pequena lesão aí que afastou a gente desse jogo. Agora temos Flamengo e Corinthians no Maracanã. O Corinthians está na 3ª posição e vamos ver se já voltou de lesão. Já voltamos, inclusive, estamos na posição titular. Inclusive, a gente perdeu um de overall ou estou maluco? A gente estava com 104. O que está acontecendo aqui? O Flamengo está escalado, o Corinthians também. E, manos, a gente está tentando melhorar. Vencemos o clássico, agora vamos para o segundo jogo aqui do vídeo. O primeiro que a gente vai jogar, de fato. E vamos lá, começa a partida. Maracanã, lotadaço. Lotadaço. Para quem estava com saudade do nosso modo carreira, estamos de volta, rapaziada. Opa, já dá uma escapadinha. Já vai o camisa 11, vai levando. Matheus ali, chegou. Roubou bem. Opa. Está valendo tudo? Beleza. Everton Ribeiro. Que bolão. Vamos fechar no meio. Tofante domina, escapa. Tocou no... Para o Pedro fechando ali, o Carlos pegou, mano. Boa chegada do Flamengo, hein? O Everton Ribeiro brigou e ganhou. Pedro. Tocou atrás. Está valendo tudo. Flamengo tenta mandar uma pressão para cima do Corinthians. Vai virando o jogo, tocando bem. Lucas gira. Botou na frente. Bateu no meio. Ninguém para pegar no rebote. Droga. Batemos no meio, mãe. Olha o Flamengo. Roger Guedes. Ele é perigoso. Fecha. Fecha. Boa. Ai, ai, ai. Tira daí. Pedro vai brigar. Bola do Corinthians. O Corinthians começa a melhorar na partida. Tira. Pedro. Ah, quase que deu certo o Pedro, mano. Mandou bem. Olha o Corinthians. Vai, meu goleiro. É o Gerson. Tocou bem. A gente gira. Boa. Segura. Devolve. Tentei, não deu. Pedro. A gente tenta girar. De novo conseguimos. Tem três jogadores aqui. Só tem no Pedro. Quer dizer, o Gabigol. Gabigol. Toca no meio. O Flamengo vai tentando. Boa chegada. Ah, não deu. Não deu, mano. Não deu. O Corinthians está marcando bem. O Corinthians está fazendo uma boa marcação. Gerson brigou. Bola aqui. Reverto Ribeiro. Solta para o Lucas. A batida. Que defesaça do goleiro. Voltou. O Flamengo tenta de novo. Chega já no carrinho. Só dominei. O cara já veio no carrinho. Não deu tempo de nada. E o Flamengo tenta. Má pressão. Vem de novo, Flamengo. Toca errado. Tocou errado. Vamos, vamos, vamos. Pressão. Solta aqui. Devolveu aqui. Bem apertado, né, mano? O juiz deu falta, mas o Everton Ribeiro botou uma bola no fogo para a gente. Vamos lá, rapaziada. Já marcamos alguns gols de falta. Está meio longe. Mas podemos tentar. Vai na batida. Nossa senhora. Que isso. Geralmente a gente não pegava assim não, pô. Pior que a força foi interessante até. Vem o Flamengo de novo. Bola por cima. Gabigol. Gira. O que ele vai fazer? Gabigol. Toca no Varela. Cruzamento. A gente vai brigar. Brigou. Pegou o goleirão Carlos. Vai terminar empatado esse jogo. Saiu errado, hein? Ai, mano. Meu jogador não foi na bola. Boa. Lucas e Gabigol. Tentei toque pro Gabigol. Deu ruim. Deu ruim. Ih, rapaz. Só faltava. Olha só o Corinthians. Vai, meu goleiro. Talvez o último ataque. Fez a finta. Escapou de dois. Boa jogada. Se manda. Sai da frente. Sai da frente, mano. Que isso. Destruiu minha jogada, mano. Era o último lance. Não, até larguei o controle. E nesse momento, o árbitro apita. Fim de jogo. O cara simplesmente cortou minha frente. Tirou minha bola. Não sei quem era. Era meu colega ali. Não sei se era o Gerson, se era o Matheus França. Cara, inacreditável. É, e voltamos a empatar no Brasileirão. O time que mais empata e fica mais no meio da tabela do mundo. Não saímos dali. Essa é a primeira posição. Chegamos três vitórias, seis empates e duas derrotas. Só perdemos pouco, mas também não vencemos muito. Esse é o problema. Tem muito empate nesse time aqui. Lá na frente, São Paulo vai liderando. Lá atrás, na última posição, temos Havaí. E no G4, ali no Z4, Cruzeiro Vitória e Atlético-Renense terminam a zona da degola. É, rapaziada. Que tristeza, mano. Tristeza que a gente tentou o jogo, mas não deu. O goleiro deles foi bem. A gente perdeu algumas chances, beleza. Mas, no geral, o Flamengo fez um bom jogo. Merecia a vitória. Mas agora é hora de focar nisso aqui. Libertadores. Bom, na fase de grupos, a gente teve um aproveitamento incrível com 16 pontos. O River Plate, por sua vez, ficou aí na segunda posição do seu grupo com oito pontos. Nós somos o artilheiro também com nove gols. Roger Guedes está em segundo. E o River Plate tem o Barco ali em terceiro com quatro gols. É um duelo muito pesado, né? Já foi final de Libertadores na vida real. O Flamengo venceu. E o River Plate é um time muito tradicional, assim como o Flamengo. Então, tem tudo para ser um jogão. A única coisa que eu não curti aqui é que o nosso primeiro jogo vai ser no Maracanã. E a gente vai decidir lá no estádio dos caras. A notícia boa é que o time todo está descansado. Então, eu acho que a gente pode fazer uma boa partida, tá? O River Plate tem um time muito bom. Delacruz, Barco, jogadores interessantes ali, ó. Inclusive, o Everton, ex-Palmeiras aqui no jogo, está ali, ó. Na vida real, ele é do Palmeiras ainda. Mas aqui, ele é o goleiro do River Plate, só para vocês terem uma ideia. E é isso. Bora para o duelo muito pesado. Oitavas e finais de Libertadores. Começou já com o River Plate roubando a bola. Bora tentar fazer essa roubada que não deu. Foi boa a bola, hein? E olha o Barco. Ele é perigoso. Ele é um dos artilheiros da competição. Não. Tira daí. Boa bola. Eu deixei passar e deu certo. Valeu a jogada. Sai do Herrera. Ganha na velocidade. Se manda. Vai bater. Dividiu quem chega ninguém. Bola para a gente de novo. Escapamos. A gente está a fim de jogo. Ah, drible errado. Boa bola. Opa. Falta no Ayrton. Arrasca. Soltou aqui. Consegui escapado o Herrera. Tentei o toque no meio. Escanteio. Escanteio. Flamengo tenta. Escanteio. Tem Gabigol. Tem Lucas. Vem jogar da curta. Vem cruzamento na área agora. Tira. Ai. Gerson. Tocou. Cruzou. Nossa senhora. Olha o Ayrton. Já soltou para a gente. Boa. A gente se manda. Cruzou. Procura do Gabigol. Gabigol para fora. Não pode, Gabigol. Cara, tem que fazer, mano. A gente está jogando muito. Flamengo não deixa o River jogar. Mas tem que fazer gol. Olha a posse de bola, mano. Impressionante. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Vem o River Plate com o De La Cruz. Se atrapalhou. Vem o Lucas. Roubou a bola ali no meio. Vai levando. Escapou bem. Bota na frente. Zoltou o pé. Golaço. Gol. Para finalmente abrir o placar. Rapaz do céu. A gente foi enfileirando. Primeiro brigamos ali e ganhamos. Aí foi. Sai desse cara. Sai do outro. Bota na frente. Com muita qualidade. Ajeita o corpo e solta o pé. Gol importante. 1x0 para a gente no finalzinho do primeiro tempo, mano. Vamos lá de novo. Já fechar a marcação aqui. A gente tentou botar na frente. Estava esperto agora. Estava esperto o jogador do River. Falta para eles. Lá vem De La Cruz na bola. Tira. Quem vem? Boa, Gabigol. Mandou muito o Gabigol. Acabou perdendo. Tira daí. Acima do Lucas. Escapou bem aqui, mano. Já tocou a bola. O Arrasca devolve na graça. Mas deu certo. Opa. Opa, seu juiz. Foi falta, mano. Foi falta. Boa bola. Vamos tentar ganhar. Vamos lá. Tenta botar na frente. Falta de novo. Falta de novo. Os caras estão batendo. O juiz estava fazendo uma vista grossa. Agora ele marcou. Eu ia botar na frente. Ia ganhar na velocidade, mano. Olha lá. Eu dei o tapa. Já era. O cara vai. Derruba a gente, mano. Inclusive, o topo foi estranho. Teve uma chance na bola parada. Vamos lá. Lá vem o Lucas. Na batida. Na trave, mano. Que isso. Vamos lá. Vamos lá. Bola do Flamengo de novo. Tem uma marcação. A gente tira. Bateu forte. Ai. Vidal errou o passe, mano. Quase roubei. Quase roubei. Vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo. O Flamengo foi melhor na partida. Porém, o resultado magro, né? Poderia ter sido um pouco melhor. Olhando o calendário agora. O próximo jogo vai demorar, hein? Pensei que ia ser agora já. Mas, deixa eu ver aqui. A gente vai ter o Atlético Goianiense, o Bahia, o Fortaleza. Depois tem o Amistoso aqui da Seleção do Mundo contra o Real Madrid. E, cara, quando é que é o jogo de volta? Nossa Senhora. Vai demorar uma eternidade para o jogo de volta, mano. Que doideira. Bom, então a gente tem um tempo aqui para focar no Brasileirão e tentar recuperar e sair da má fase. Vamos jogar contra o Atlético Goianiense fora de casa. Vamos lá. Jogo com o Atlético Goianiense. Depois de um jogo tenso na Libertadores. Voltamos e jogou o Brasileirão. Boa, vamos, vamos. Falta. Foi falta. Pegaram o cara. Bateram ali. E o Flamengo já se manda. Calma que eu estou me levantando ainda. Tentei um chute de primeira. Na verdade, eu fui fazer o fake shot. Eu acho que não perdi o suficiente o X, mano. Aí o chute saiu assim. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Boa, bola. Tapa lindo. Lindo. Tapa ali para o Gerson. Acredito eu. Lá vai ele. Segura. Faz o cruzamento. Tira a zaga aqui. Enxerga ninguém para dar uma bicuda ali, mano. Escapa. Opa. Perdeu a bola. Nossa Senhora. O que foi isso? Boa, bola. Fazer a tabela com a Rasca. É com o Gabigol. Vai vir no Flamengo. Ai, Matheusinho. Tocou errado, mano. Era um passe fácil. Ele demorou. Flamengo não consegue jogar bem no primeiro tempo, hein. A gente não deu um chute a gol. Solta a bola, Matheusinho. Boa. Gabigol. Gerson. Recebeu. Fez a tabela. Cruzamento. A gente vai tentar brigar por essa bola. Quem chega, vai lá, Gabigol. Foi esse canteio para a gente. Vamos lá. Vem uma Rasca. Vamos tentar a cabeçada. Mano do céu. Vambora, vambora. Tentou roubar a bola aqui. A gente já sai. Já deu um tapa bonito. Vamos lá, Matheusinho. Acerta uma aí. Tocou atrás. Gerson. Escapamos bem. Abrindo o Gabigol. Gabigol dá uma pedaladinha. Soltou aqui. Vamos soltar a bomba. Passou perto. Melhor jogada do Flamengo até o momento. Ó a bola. Vamos tentar ajeitar aqui. Chegou um cara nervoso. Fica com a gente aí na bola. Ayrton Lucas. parte para o campo de ataque. Bota o time para correr. Toca na frente. Segura. Opa. Pênalti. O cara foi muito infantil. Nossa, pensei que o juiz não ia dar. Ia dar a simulação, sei lá. Cara, foi muito. O cara foi muito infantil, mano. Eles reclamam, mas não tem jeito. Eu dominei. E aí botei o corpo ali, ó. O cara vai e deu no nosso pé, mano. Teve jeito. Tal do Emerson. Vamos lá. Temos uma chance. Lá vai o Lucas. Batida de segurança, talvez. Boa. Tá lá. Tá lá. Gol. Para fazer o primeiro desse jogo sofrido, né. Ele entrou na nossa. Fez o pênalti. E aí o Camisa 11 faz aquela batida de segurança. O Ayrton Lucas brincou agora. Tem dois aqui. Escapamos bem. Oxi. Que isso. Os caras estão batendo. Até saí mancando. Até saí mancando. Amarelo é pouco, hein. O cara foi na maldade. Isso aí foi na maldade. Olha lá. A gente escapou. Deu um tapa já para correr e o cara já veio. Nossa. Vou tentar ajeitar essa bola aqui. Porque não tinha ninguém ali, mano. É o contra-ataque dos caras. Cara, vai deixar os caras tabelar assim. Ninguém vai fazer uma... Ah, mano. Boa, boa, boa. Pedro, Lucas. Everton Ribeiro. Lucas já sai com ela. Vai levando. Tentei. Agora não foi falta, não. Escapamos. Fez a finta. Em cima do Lucas. Mais uma finta. Mais uma falta. O Flamengo continua. Boa bola. Vamos tentar o chute colocado. Passou pertinho, pertinho. É, mano. O Brasileirão não está sendo fácil para a gente. Pelo menos garantimos três pontinhos. Com a vitória, a gente fica nessa posição ainda ali no meio da tabela. E chegamos a 18 pontos. O líder continua sendo São Paulo. E, bom, vamos dar uma olhadinha também na artilharia do Brasileirão. A gente é o artilheiro junto ali com o Marcos Leonardo. Um golzinho na frente. Cara, o Brasileirão está pegado. No próximo vídeo, a gente vai continuar nossa história aqui. Espero que vocês tenham curtido. E, bom, vamos ter um amistoso contra o Real Madrid. Eu fui convocado. Vai ser um jogo aí até que interessante para a série. E outra parada é, estamos já nas oitavas do Libertadores. E temos a vantagem do primeiro jogo aí, que foi 1x0 contra o River. Vamos ver o que vai rolar aí nos próximos vídeos. Tamo junto e até mais.